Galera, é o seguinte, esse vídeo tá pesado daquele jeito que vocês gostam, tá bastante notícia em um vídeo só, claro, sem enrolação, então deixa o like aí pra fortalecer, fechou, vamos começar com um jogo que ainda não foi lançado, mas que já tem patch de correção e melhorias, tá, estamos falando de One Piece Odyssey, o jogo acabou de ser liberado a demo, e o jogo completo em si lança agora no dia 13, se não me engano, 13, cara, olha, sexta-feira, 13, hein, rapaz, vem com tudo, então o jogo acaba de receber seu primeiro update com melhorias, segundo as notas do patch, a atualização traz melhorias na qualidade de vida do RPG e algumas outras, estabilidade aí da ação, informação de texto atualizadas, melhoria em outros elementos de gameplay e etc, tá, então, eu fico feliz com essa notícia, não é algo ruim, né, por mais que, ah, o jogo já tem melhoria antes de ser lançado, que bom, né, é uma boa notícia, pô, algumas pessoas podem achar que estamos falando mal, mas não, tá, é uma boa notícia isso daqui, o jogo já vai vir aí, ó, recheadinho, redondinho pra gente, gente, ele vai ser lançado pra PS4, PS5, Xbox Series X e SPC, aqui não tá Xbox One, eu não sei se ele lança pra One, tá, se você tiver essa informação aí, se você vai jogar no One, enfim, não sei se vai lançar ou não, deixa aqui no campo dos comentários, aqui tá falando PS4, PS5, Xbox Series X e SPC, a demo já está disponível pra download e se você quiser comprar o jogo, é claro, tô deixando o link aqui embaixo, certo, no precinho, camarada, daquele jeito, vamos pras próximas notícias, tem bastante coisa, a Microsoft tá só se aquecendo, novos jogos chegando no Xbox, Game Pass aí e tem muita coisa boa, Monster Hunter Rise e mais, vamos dar uma olhadinha, ó, Monster Hunter Rise chegando na nuvem, console IPC agora no dia 20 de janeiro, daqui 10 dias, Persona 3 Portable, nuvem, console, PC no dia 19 e também no dia 19, Persona 4 Golden, beleza? Todos esses jogos chegando aí no Xbox Game Pass e PC Game Pass, sensacional, outros jogos que estarão disponíveis, Mortal Shell Enhanced Edition, Stranger Deep, Valheim, Ixi, nem falo isso aqui, vai, vamos tentar, como que fala? Mistlands Biome Update para o PC. Os jogos que serão removidos agora no dia 15 serão esses, né? Paparazzi, The Ana Cruzes, We Have Few. São jogos menores. Eu acho que esse mês foi um mês bem bom. Foi um mês bem bom. Excelentes jogos entrando no catálogo e poucos jogos bons saindo. Então foi um mês positivo. Eu acredito que, como a própria Manchete está falando, estamos apenas nos aquecendo. E para finalizar o vídeo daquele jeitinho, maior lançamento de 2023? Aí eu já não sei o que vem pela frente. Esse ano tem muita coisa boa. Daqui a pouco, mesmo no suitão aí, tem o Zeldinha, Tears of the Kingdom. Esse vai vender horrores, irmão. Meu pai amado. Mas antes de chegar lá, tem Hogwarts Legacy. Esse daqui, que atualmente eu posso te garantir que é o jogo mais desejado pelos jogadores no Steam. Rapaz, que noticinha empolgante. Nos consoles, o jogo também vem se destacando nas pré-vendas e pode até vender seis milhões de unidades no lançamento. Rapaz. É realmente, esse daqui tem tudo para ser um dos melhores jogos da minha vida. De verdade, a hype está altíssima, o que é perigoso. O que é perigoso, quanto maior a sua hype, maior a sua expectativa, mais fácil é de você acabar se decepcionando. Então, é aquela coisa, mano. Se ele se surpreender, ou pelo menos bater as expectativas, gente, tenho tudo para ser um dos melhores jogos da minha vida. Estou maluco, adoro Harry Potter. Esse daqui foi o jogo que eu sempre sonhei em ter aí. E vai ser lançado agora no dia 10 de fevereiro, daqui a exato um mês. Beleza? PC, PS5 e Xbox Series X e S. No dia 4 de abril, ele chega aí para o PS4 e Xbox One. Dia 25 de julho, Nintendo Switch. Eita! Que esse é coisa boa, hein? Vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que é assistido. Daqui a pouco tem mais vídeo, então é isso. Fechou? Valeu!